Para começar o programa, gente, falando desse caso dos irmãos, parece até história, né? Não tinha aquele desenho dos irmãos metralha? Não tinha aquilo antigamente? Os irmãos eram três, né? Olha só que coisa! Os três irmãos, um de 27, um de 24 e outro de 18 anos. Fez uma escadinha, né? Imagina você uma escadinha, ó, 27, 24 e 18. Eles foram presos pela PM, é, a polícia militar foi pra cima. A suspeita é que eles, né, pudessem estar envolvidos com o tráfico de drogas. Eu vou na 1, grande 2. Joey, deixa aí comigo. Onde aconteceu essa ocorrência plantonista? Num dos locais onde o plantão tem, né, é uma das maiores audiências do plantão 47. É lá no Kennedy 2. Essa ocorrência, essa ação da polícia militar aconteceu no Jardim Kennedy 2. E foi bem no início da madrugada de hoje, viu, gente? De que maneira a polícia chegou até esses rapazes? Através da denúncia anônima. Eu sempre... É padrão aqui do plantão 47 encorajar você, que é morador de todas as regiões da cidade. Por qual motivo? Porque a denúncia é anônima. Ninguém vai ficar sabendo que você, morador de alguma região da cidade, denunciou. Ah, Paulo, eu tenho medo. Não precisa. Não precisa. A partir do momento que você aciona os mecanismos de comunicação da polícia militar através do 190, você não precisa se identificar. Isso acontece também com o 181, viu? O 181, só pra explicar aqui pra quem não sabe, ele é interligado com a polícia civil. Então, através desses números, o serviço de inteligência é acionado e as autoridades vão pra cima. E nesse caso, a denúncia dava conta de que estaria acontecendo tráfico de drogas em uma residência lá na Avenida Aeroporto. Gente, três irmãos são suspeitos. A mãe dos denunciados, quando a polícia chegou e bateu na porta, ela foi indagada. Minha senhora, nós podemos entrar para averiguar a situação? Olha só como é a mãe, coração de mãe. Ela permitiu a entrada da polícia militar na casa. Sim, ela disse, pode entrar, por favor. Ela deve, imagina essa mãe, o tamanho do susto que ela não deve ter levado. Quando a polícia entrou na casa, o jovem de 27 anos, ele estava puxando a paia, estava dando um cochilo, estava dormindo, estava ali fazendo meia-noite já no quarto. É claro que podia estar na sala também. Tem gente que gosta de dar um cochilo na sala, mas ele está no quarto. Quando a polícia encontrou, eles adentraram ali no quarto e encontraram 20 pinos de cocaína. Viu, gente? Estava lá, 20 pinos de cocaína. Não foi só isso, não. Olha a imagem aí, conta tudo para você. Lá no quarto, três envelopes plásticos, também de cocaína, e tinha um saco plástico. Dentro desse saco, havia algumas porções de crack. Estava em cima de uma estante, gente. Vou falar uma coisa para você. Tinha dinheiro também no quarto. E lá a polícia encontrou R$ 1.394,00 em dinheiro. Tinha uma réplica também de arma de fogo. Essa réplica estava em cima de outra estante no quarto, não é isso? Olha só o que aconteceu. Os jovens utilizavam o veículo. Sim, eles usavam o veículo. Lá no veículo que esses jovens utilizavam, eles estavam estacionados, inclusive, em cima da calçada. E estacionaram o veículo em cima da calçada em fração, sabia disso? Sabe o que aconteceu? A polícia encontrou, debaixo do tapete do banco do passageiro, uma balança de precisão. E... Como é que esconde uma balança debaixo do tapete? É, gente. E uma outra casa, no mesmo bairro, inclusive, a polícia militar, ainda dentro dessa ocorrência, acabou encontrando o rapaz de 18 anos e o outro de 24 anos no bolso da calça de um deles. Sabe o que a PM encontrou, gente? Duas porções de maconha e mais dinheiro. Cem reais. Cem reais em dinheiro. No armário da casa, a PM também localizou mais duas porções de maconha e cinco reais em dinheiro. Tinham também vários celulares. Olha só quanta coisa a polícia apreendeu nessa ocorrência. Além disso, a polícia militar visualizou mensagens no aplicativo WhatsApp de pessoas à procura de drogas. Imagina só você. O cara, o cliente, manda um WhatsApp para comprar a droga. A tecnologia chegou também no mundo do tráfico, hein, Joey? Hein, pessoal? A tecnologia chegou também no mundo do tráfico. Não estão perdendo tempo. A tecnologia é usada para o bem e também para o mal, não é isso? Que situação. Você deve estar se perguntando aí, Paulo, mas e aí? O que aconteceu com os irmãos, com os três? O que aconteceu com eles? Bom, acho que você já deve ter em mente que eles foram encaminhados, viu, gente? Lá para a delegacia da polícia. Aliás, foram presos em flagrante. Foram presos em flagrante. Foram para a delegacia da polícia civil. O material também, todo o material que nós mostramos aqui no plantão, foi encaminhado para o distrito. Bacana, parabéns à ação da polícia. E parabéns ainda mais para quem acionou os mecanismos de comunicação da polícia militar ou da polícia civil. Nesse caso, especificamente falando da polícia militar, que vem fazendo um trabalho, ó, excepcional aqui em Poços de Caldas. Ah, se o governo investisse mais em segurança no nosso estado, não é isso, plantonistas?